Um casal de Blumenau morreu nesta madrugada depois de cair com o carro no rio, no centro de Pouso Redondo. O filho de 28 anos conseguiu sair do veículo. Era por volta de 4h30 da madrugada quando o veículo foi parar dentro do rio das Pombas, próximo à ponte da BR-470. Era um Renault Clio de Blumenau, ocupado por três pessoas. Um homem de 64 anos, a esposa de 57 e o filho deles, de 28 anos de idade. O rapaz conseguiu sair do automóvel depois de quebrar o vidro. Ele teve alguns ferimentos e relatou aos bombeiros que chegou a ser arrastado pela correnteza para o barranco e então gritou por socorro. Um homem que passava pelo local ouviu os gritos, viu a cena e entrou no rio para ajudar. Eles então retiraram do carro a mulher, mas ela já estava sem sinais vitais. Depois, os bombeiros chegaram e resgataram o corpo do pai. Foram momentos de tensão e desespero, como conta a Jeane, que trabalha perto e viu o trabalho de resgate. Teve um rapaz daqui de Pouso Redondo, que estava passando na hora, atendeu o chamado do rapaz, que estava desesperado, e ajudou para retirar, mas no momento eles conseguiram retirar só a mãe. Então a gente viu que a mãe já não estava mais com vida na hora que eles foram tentar retirar. Então foi bem tenso, bem desesperador. A gente também não pôde fazer nada, o pai já estava também falecido, que a gente sabia que ele estava dentro do carro. E o rapaz que ajudou também fez o máximo dele. Depois chegaram os socorros, que fizeram os primeiros atendimentos, que foi excelente. E foram bem rápidos, prestaram socorro para o próprio filho. Recentemente foram feitas algumas alterações aqui na travessia urbana de Pouso Redondo, que sempre foi uma área muito movimentada. As marginais foram asfaltadas. E como a gente percebe aqui, os veículos que seguem no sentido oeste precisam fazer um contorno para voltarem a acessar a pista principal da BR-470. E o que está ocorrendo? Muitos que não conhecem o trecho, não costumam passar por aqui, estão seguindo retos aqui pela marginal. E foi o que ocorreu neste caso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo passou aqui na marginal e foi parar no rio, ali onde estão agora esses caminhões. Não havia cones aqui, nem veículos, então o carro foi parar lá dentro do rio. Como este não foi o primeiro veículo que caiu no Rio das Pombas pela via marginal, os moradores pedem que seja melhorada a sinalização no trecho. Como eu trabalho aqui perto, a gente tem a empresa aqui perto, a gente vê muitas pessoas se perdendo aqui nessa rota durante o dia. Então, já é a segunda vez que isso acontece, né? Algo que tem que ser o mais rápido possível melhorado, né? É bem complicado, é duas vidas que se foi, né? É bem triste, a gente não tem nem o que falar, só os sentimentos mesmo para a família, que Deus conforte o coração. Os corpos do casal foram levados para o IGP de Rio do Sul. Eles foram identificados como Luiz da Silva Cruz e Juraci da Silva Cruz. Os bombeiros informaram que a família seguia de Blumenau para Bom Jesus, perto de Xancherê, na região oeste, para buscar a filha do rapaz de 28 anos, neta do casal que faleceu.